Onde era meia-noite, tava jogando um truquinho lá na casa do meu cunhado Veio um cara do nada, véi Ei, Guaíra, ei, Guaíra Guaíra e as bicicletas Veio um cara do nada Chamou no portão lá em casa Rebentou o portão Na hora, ó Aí o cara foi sair correndo É... não sei qual a intenção disso Não conhecia ele, agora eu conheço Sei que é da Indelboa É um cara trabalhador Querendo ganhar a vida aí É... mas no momento lá eu não conhecia Aí... Disse ele que na hora Foi porque... Ele correu porque assustou Porque a filha dele tava chorando lá na casa do susto É... Nesse momento eu fui De moto, peguei minha moto Saí até sem camisa Fui de moto lá e... Tirei a chave do carro do cara, véi Ele encostou Primeira coisa que eu fiz foi ver se tinha alguém ferido dentro do carro Não tinha ninguém Fui lá, tirei a chave do carro dele Caralho, irmão, que é brabo Porra Levei o carro dele lá pra minha casa Porra Porque ele ia perder a carta Se eu tirar uma carta nova ele ia ficar um bom tempo aí sem a carta Precisa dela Como eu disse, é um cara trabalhador Ele ia perder a carta Eu acho que é 1.900 de multa Fora o Guincho Que ia estar removendo o carro dele Porque ele estava alcoolizado Pô, dei uma letra nele De olho pra homem Papo reto Que ele estava com a arma Podia estar ali um monte de criança Brincando e estava Até uns 10 minutos antes Tinha uma pá de moto ali Espera aí, só um segundo Eu vou entregar essa marmita aqui Já continuo batendo papo 15,90 Panela de pedra Obrigado a você Vamos por aqui Vamos pro meio da cidade Que é mais Mais loucura Eu gosto de acelerar Então voltando Eu ia fazer o D.O. Na hora eu estava nervoso Porque eu ralo pra caralho Pra conseguir as coisas Aí veio um cara Bêvado lá E chamo no portão Bom, ele errou Ele errou Então eu pensei O cara só tem que pagar Pelo erro dele Não vou colocar nada a mais Na conta Falei pra ele Que eu só quero o portão Do jeito que estava Não precisava nem de estar Envolvendo com pintura Essa parte eu assumia Só que era o portão Do jeito que estava Eu paguei Caro no portão E é isso Aí nós No outro dia Ele já estava são, né Ele e a esposa dele Já estava são Já estava bem melhor Foi lá em casa A gente conversou certinho Entrou num acordo Fui com ele lá no serralheiro Onde eu fiz o portão Ele já Foi lá E conversou com o cara E acertou tudo certinho Então obrigado aí O cara Não vou estar falando o nome aqui Porque Não vem ao caso Vou estar mostrando As fotos do portão Do jeito que ficou Mas Isso aí vem Mais pra um momento De reflexão Aconteceu alguma cagada Com você na hora Não perca a calma Muita gente O que ia fazer Muita gente Ia querer Partir pra briga Ia querer chamar os homens Polícia Militar Pra atuar O rapaz É Ia dar Mais ruim ainda Porque Ele ia ter que arcar com a carta dele Com o carro que estragou Com a multa que ele ia levar E eu com o meu portão Então ia ser prejuízo pra mim Prejuízo pra ele Na hora que você estiver nervoso Se estiver estressado Do dia a dia Acontecer qualquer coisa errada Para Pensa Se põe no lugar daquela pessoa Analisa bem a situação Todo mundo erra Todo mundo Ninguém é perfeito Hoje foi ele Eu não bebo Eu não bebo Aham Sei Mas amanhã eu posso Sei lá A gente nunca sabe o dia de amanhã A gente pode estar Errando Eu posso estar batendo no portão De alguém Por um acidente Desviar de um cachorro Fazer qualquer coisa E bater no portão Eu quero que a pessoa É Me veja igual eu vi ele É Pare Reflita qual o melhor Se fazer Melhor coisa Para os dois lados Sem prejudicar um outro Sem briga Tudo na paz Foi como foi feito Como dois adultos Tem que fazer de verdade Bora Eu vou filmar aqui Uns motovlog Aqui Porque Só academia Academia Vai enchendo o saco Peraí que não é volta Peraí que não é volta Peraí que não é volta Os huns Tcharam Peraí que não é volta Peraí que não é volta Pois Peraí que não é volta